TVC TV mais perto de você, registra mais uma vez a ponte da Mumbuca, nós estamos aqui na Rua Abrilso André registrando o abandono que está essa ponte aqui e a gente volta a filmar para registrar que não tem tempo, não tem nenhuma data definida para o retorno das obras aqui na ponte da Mumbuca olha como está a situação, a ponte da polêmica aqui da cidade de Maricá começaram a fazer a construção, quebrar ali a ponte e a ponte está parada aqui, as obras estão paradas do rio Mumbuca que está essa situação e a segunda aos demoradores, as informações que eles têm que as obras vão começar em dezembro as obras vão começar em dezembro e outra informação também, que talvez o INEA esteja embarcando a obra aqui e também a informação também, que as duas pontes que eram para ser aqui a ponte de entrada para o bairro da Mumbuca e saída para o centro da cidade ia bater aqui, nesse condomínio aqui essas informações que a gente está tendo por aqui por isso que a obra está parada segundo o prefeito, as obras vão começar mas quando vai começar? o pessoal aqui do bairro de Itapeba do bairro de Mumbuca que passa, vem, vem, passa por cima dessa ponte aqui para chegar no centro da cidade está com grande dificuldade por quê? porque quando chega por aqui, aqui é a entrada, né? o proprietário dessa casa aqui ele cedeu um espaço ali, um caminho e aqui fica uma lixarada danada aqui, ratos o lixeiro já passou e pegou mas as pessoas estão jogando lixo aqui esse aqui é o caminho esse é o caminho que o proprietário permitiu, né? que a população passasse para chegar até ali o centro da cidade mas está um abandono danado aqui aqui na rua Abreu Sodré aqui é o caminho que a gente vai fazer por dentro da casa do proprietário dessa casa aqui que cedeu o espaço está uma sujeira como é que está você acompanhando aí pelas imagens da TVC lixarada isso aqui é o caminho as pessoas fazem para chegar até ali na rua todo o Instagram ali esse é o caminho que as pessoas fazem para chegar na rua ali até o centro da cidade olha só as escadas aqui aí sim as pessoas estão indo para o centro da cidade a gente continua registrando tem alguns materiais aqui da prefeitura aqui que foi colocado em alguns blocos olha a situação como é que está você não sabe para que é esse material aqui cada dia some um cada dia some um bloco desse aqui para onde está saindo essa obra a gente continua registrando aqui aqui a parte também a gente está registrando aqui é a TVC inclusive nós estamos até com um colega da imprensa aqui inclusive a gente está registrando ali tem um pessoal aqui da imprensa também junto comigo aqui a Folha de São Paulo a gente está mostrando aí as imagens pessoal reclamando muito aqui a empresa que está responsável pela pelas as obras aqui TVC, a TV mais perto de você